A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em algum lugar do mundo. E esse é o alerta do primeiro relatório sobre prevenção ao suicídio da Organização Mundial da Saúde. Apenas 28 países têm planos estratégicos de prevenção. No Brasil, há mais de 50 anos, o Centro de Valorização da Vida no Brasil cumpre de forma sigilosa uma importante função social. Conversar sobre o tema e evitar que essa estatística aumente. Quando o telefone toca no Centro de Valorização da Vida, alguém está buscando ajuda. Somente na capital, no mês de fevereiro, foram realizados mais de 1.800 atendimentos. Nós ouvimos as pessoas, elas desabafam, de uma maneira anônima, sigilosa. Ninguém fica comentando o que ouviu dos outros. Se ela não quiser se identificar, não precisa. É um amigo que a gente tem nessa hora, né? A gente fala assim, é o ouvido amigo daquela hora que a gente precisou. A ligação para o número 188 não tem custo. A CVV de Porto Alegre atende 24 horas e conta com 66 voluntários. A CVV toma a iniciativa no estado do Rio Grande do Sul para juntar-se a um grupo de trabalhadores da saúde, da educação, da segurança e voluntários de outras organizações, como a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, como a Cruz Vermelha e outros que tais ONGs que são a favor da valorização da qualidade de vida. Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que quem vive sozinho pode ficar mais vulnerável, já que não há uma retaguarda para auxiliar diante de algum problema. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria aponta a provável relação da solidão com 50% dos casos de suicídio registrados anualmente em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há um problema de saúde pública e muitos países não desenvolvem medidas para prevenir casos de suicídio. E os números são altos. 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. O Brasil é o oitavo país em número de suicídios. Em 2012, foram registradas mais de 11 mil mortes. Mais de 9 mil eram homens e mais de 2.600 mulheres. Diante de um problema que se mostra cada vez mais grave, trabalhos como o do CVV ajudam a formar uma rede de prevenção. Para quem quiser ser voluntário, é preciso seguir alguns pré-requisitos. Precisa ter mais de 18 anos. Tem que estar bem emocionalmente, né? Tem que estar num período da vida tranquilo para poder ajudar os outros. E ele precisa disponibilizar de 4 horas semanais ou de 8 horas quinzenalmente. O CVV Porto Alegre fica na rua José de Alencar, 414, sala 205.